Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 14 de dezembro. A Marinha do Brasil lançou hoje o primeiro submarino de fabricação nacional no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O programa da Marinha tem a meta de resgatar a capacidade do Brasil de construir seus próprios submarinos. O presidente Michel Temer e o presidente eleito Jair Bolsonaro participaram do evento. O dia 14 de dezembro de 2018 é data que ficará marcada em nossa história. Afinal, o lançamento ao mar do primeiro submarino, primeiríssimo submarino de fabricação nacional é motivo de justificado orgulho para todos os brasileiros. Quando estive aqui, em fevereiro, para início da integração do Guiachuelo, tive a oportunidade de dizer que o ProSub entrava em etapa complexa, mas que tínhamos absoluta certeza do êxito da empreitada. Pois hoje, constatamos, senhor comandante da Marinha, que não nos enganamos. Estamos dando prova renovada da excelência de nossa indústria naval. Estamos mostrando que juntos, os brasileiros, somos capazes de superar qualquer desafio. O presidente Michel Temer recebeu a medalha de honra ao mérito no Fórum das Américas. A condecoração foi em homenagem ao trabalho realizado à frente do governo brasileiro. A solenidade ocorreu durante jantar na região central da cidade de São Paulo. O empresário Mário Garneiro, presidente do Fórum, foi quem entregou a medalha ao presidente Temer. O Fórum das Américas é uma instituição independente, cujo objetivo é discutir os temas de interesse do continente americano e fomentar a presença internacional do setor produtivo brasileiro. Durante o discurso, o presidente destacou a recuperação da economia, em especial a geração de empregos obtidos a partir da modernização trabalhista. De fora parte, as carteiras assinadas, o fato é que abriam-se muitos postos de trabalho. E sabe por que se abriram postos de trabalho? Porque nós incentivamos muitos setores, entre eles o da construção civil, que é o que mais emprega no nosso país. E a construção civil, assim como a indústria, ela reúne os dois setores produtivos do país, o empresariado de um lado e os trabalhadores de outro lado. O presidente Michel Temer também relatou que esteve reunido com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e que acredita que o próximo governo seguirá implementando as reformas que o país necessita. Eu tive uma conversa recente com o presidente eleito Bolsonaro, com toda a sua equipe econômica, etc., e vejo que o Brasil vai continuar na trilha que nós estabelecemos. Não é? E isto será muito útil para o Brasil. Alguém me chamou aqui de presidente reformista, e eu acho que eu fui mesmo. Fui mesmo presidente reformista, fiz várias reformas, faltou a reforma da Previdência e a simplificação tributária. Mas vejam que a reforma da Previdência saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país. Um reconhecimento a iniciativas que contribuíram para o desenvolvimento sustentável. O prêmio ODS foi entregue no Palácio do Planalto. Empresas públicas e privadas, além de associações, receberam do governo federal o prêmio ODS Brasil por ajudarem o país com práticas que contribuem para o desenvolvimento sustentável. Como o modelo de gestão CISAR, que leva água para mais de 600 mil pessoas da zona rural no É um trabalho compartilhado entre a associação e a ONG CISAR, onde traz o tratamento de água, a qualidade de vida e a capacitação social, resgatando a cidadania do povo rural, que é um pouco desacreditada devido à falta de água, é muito difícil. Ao todo foram 12 práticas premiadas em quatro categorias. Além da premiação, as iniciativas serão multiplicadas em um banco de práticas criado pelo governo federal. O prêmio ODS Brasil tem o objetivo de ajudar no cumprimento das metas da Agenda 2030, um protocolo internacional assinado em 2015 por 193 países na Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, a ONU, e que prevê um conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a erradicação da pobreza. O ministro da Casa Civil representou o presidente Michel Temer durante o evento. A Agenda 2030 não é só uma agenda da ONU, é uma agenda do Brasil para o Brasil. Erradicar a pobreza, acabar com a fome, assegurar a educação de qualidade, esses são objetivos refletidos em nossa Constituição. São metas fundamentais na tarefa de construir um Brasil mais próximo, mais justo, mais próspero e mais justo. A essa tarefa nos temos dedicado, diz o presidente Temer. Foram prorrogadas as inscrições no programa Mais Médicos para profissionais formados no exterior. Os candidatos agora terão até 16 de dezembro para enviarem a documentação. Já para quem tem CRM no Brasil, a data limite para apresentação no município é 18 de dezembro. A medida foi tomada devido a picos de instabilidade do site do programa, causada pelo grande número de acessos. De acordo com o Ministério da Saúde, até agora, 6.634 médicos brasileiros ou estrangeiros formados no exterior completaram a inscrição. O último balanço mostra que 5.352 médicos compareceram ou iniciaram as atividades nas localidades. Todos os detalhes estão em maismedicos.gov.br O setor de serviços em outubro deste ano teve variação positiva de 0,1% na comparação com o mês anterior. Entre os setores que mais puxaram essa elevação estão os serviços de tecnologia da informação, comunicação, além de outros serviços. Em relação ao outubro do ano passado, os serviços também cresceram 1,5%. As principais contribuições foram os serviços de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio e os serviços de informação e comunicação. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. E o Ministério da Agricultura faz, neste momento, um balanço das ações da PAS em 2018. De acordo com o ministro Blairo Maggi, o agronegócio terá uma nova marca na exportação. Pela primeira vez na história, o setor fechará o ano com mais de 100 bilhões de dólares. Outros pontos destacados no balanço são a economia, feita por revisão de contratos e programas de desburocratização. Ainda hoje, em nossos telejornais, você acompanha a reportagem completa sobre o balanço do Ministério da Agricultura. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa tarde para você. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Carta